Sétimo Sonho Rombardo 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 Anda cá Vem porra Anda cá Vamos fazer aqui um desafio então Queres fazer um desafio comigo? Queres fazer um desafio comigo? Amigo? Bola-lhes em favor desta vida. Ora bem, amigo, escuta uma coisa. Diz-me só se tu és capaz, antes da aposta, se tu és capaz de... Portanto, tens aqui água, tens aqui este coisinho com água. Diz-me só se és capaz de beber aquele pinho de água com isto aqui em cima e não podes tocar nisto. Vai lá se é possível? Não. Se é possível, então. Sem tocar nisto como é que se consegue ver? Vá lá, vá lá. Vá lá, mexe. Para apesar de ter que eu fazer batota. Não, não. Não mexe em que? É impossível. Isto não está furado nem nada. É impossível. É? É impossível. Então diga-me... É impossível não conseguir. É impossível. É impossível não conseguir. Nem consegue. Então pronto. Eu dou-te 50 paus, dou-te 50 euros para conseguir beber aquilo sem tocar no copo. Não. E se eu conseguir? Se eu conseguir, dá junto a mim? Não. Não. Olha, eu faço outra coisa. Até o processo de conseguir. 100 euros? Até o processo de conseguir. Não consegue. Isto é impossível. Mas não vais perder. Sem mexer. Não vais perder. Não é melhor 50? Não sei. Vou buscar já. 100 euros, vá. 100 euros. 100 euros. 100 euros. Ah, mas não consegue parar rapaz. Sempre sim, rapaz. 1, 2, 3. Pronto. Vamos embora. Vamos embora. Olha, 100 euros. Meta aqui 100 euros. 100 euros. 100 euros. Não seja o testemunho. 100 euros. Não tinha verde. Não tinha verde. Não tinha verde. Não tinha verde. Tu tens a certeza ou não? Não é capaz. Mano. Tu tens a certeza? Certeza. Certeza. Não é capaz. Não. Tu tens a certeza? Não, pá. Se eu soubesse que eras capaz, não teria 100 euros. Pronto. Pronto. Eu só queria que tu perdesses 50. Pronto. Não é isso. Isso é impossível. Só vou usar esta palhinha. Olha, olha, olha. Só vou usar esta palhinha. Vai ter palhinha por baixo. Tem a ver? Não. Não. Não podes. Amigo. Já está. Não. Não, não, não. Vamos aí. Já está. Talqueiro dá nada. Já está. Não dá nada. Já está. Já está. Já está. Já saiu. Não dá nada. Já é mil. Já é mil. Já está. Mas não dá nada. Já está. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Senhores. O que é que está a arraia agora? Senhores, prédeste, prédeste. Consegui ou não consegui? É para arraia de cinco horas. Consegui ou não consegui? Desculpa, não. Eu não toquei no copo. Claro, pá. Eu não toquei no copo. Eu toquei no copo. Eu toquei no copo. Eu não vou... Ah, não! Ahahahah! Eu sou pra... Ahahahah!